O que é isso? Não mais, 7.4 eu tenho, alterta online, ensino mais, tô pegando com o canal, dou-lhe uma, 7.6, 7.8 online, 7.8 eu tenho, vou vender uma, 7.800 eu tenho, alterta online, ensino mais, eu vou 8.000, 8.000 reais online, por enquanto, ensino mais, eu vou vender, dou-lhe uma, 8.000 reais eu tenho, alterta online, ensino mais, eu vou vender, dou-lhe duas, 8.000 reais, ama na oferta online, é venda? Lote 61, para a tela, Prisma, 18, 18, em leilão, aí 20.000 reais, eu aperto online, ainda mais que 20.000, o incremento é de 500 em 500, eu tenho oferta online, 20.000 reais, eu aperto online, por enquanto, não mais, 20.500, 21.000, 21.500, 22 na primeira, 22 de 500 online, 22 de 500 e 3, 23 eu tenho, e 500, 24 mil, 24 eu tenho, oferta auditório, por enquanto, não mais, 24 eu tenho, oferta auditório, 24 mil reais, eu tenho, oferta auditório, por enquanto, e se não mais, tô pegando, e 500, 25 mil de pé, 25 eu tenho, oferta auditório, por enquanto, 25 mil reais, eu tenho, oferta auditório, e se não mais, tô pegando, continuar muito perto, Doriuma, 25.500, 26.000, 26 eu tenho, a oferta auditória, por enquanto vou vender, Doriuma, 26.500, voltou, 26.500 eu tenho, a oferta auditória, se não mais eu vou vender, Doriuma, 26.500 eu tenho, a oferta auditória, por enquanto, se não mais eu vou vender, Doriuma, 26.500, é filmado. Lote número 64, torção, 2009, 10 de leilão, 13.800, a oferta online, que ainda mais, 13.800 eu tenho, 14.002 eu tenho, 14.200 eu tenho, a oferta auditória, por enquanto, e 4, 14.400 eu tenho, a oferta auditória, que ainda mais, 14.400 eu tenho, a oferta auditória, 6 online, 14.600 eu tenho, a oferta online, e 8, 14.800 eu tenho, a oferta auditória, por enquanto, não mais, 14.800 eu tenho, a oferta auditória, Por enquanto, não mais, 14.800 eu tenho, e se não mais, estou pegando 15.000 online, 15.000 reais eu tenho, a oferta online, por enquanto, E 200 eu tenho, 15.200 eu tenho, oferta auditória, por enquanto, 15.200 eu tenho, vou vender uma, 15.200 eu tenho, oferta auditória, e se não mais eu vou vender, dole 2, é verdade. Lote 80, Classic Live, 293, é leilão, 7.400 reais, oferta online, que ainda mais, 7.400 eu tenho, oferta online, por enquanto, não mais, 7.400 eu tenho, oferta online, 7.400 eu tenho, vou vender, dole 1, 7.400 eu tenho, oferta e 6 também, 7.600 e 8, agora auditório, 7.800 eu tenho, vou vender, dole 1, 7.800 eu tenho, oferta auditório, por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole 2, é 7.800 reais, e se não mais, tempo da internet, é venda. Lote 93, feijou, wagon, é 1, 206, 267, em leilão, 3.600 reais, oferta online, 3.800, 3.800 eu tenho, 3.800 a oferta, direto de Santana de Parnaíba, 4.000 eu tenho, oferta online, por enquanto, quem dá mais, 4.000 reais eu tenho, 4.000 eu tenho, 4.000 eu tenho, 4.000 reais e 200 também, 4, 4 e 4 eu tenho, oferta auditório, por enquanto, 4.400 eu tenho, e se não mais eu vou vender, dole 1, 4 e 4 e 6 online, 4 e 6, oferta online, e se não mais eu vou vender, dole 1, 4 e 8 voltou, 4.800 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, dole 1, 4 e 8 eu tenho, 5.000 online, 5.000 reais, oferta online, por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole 1, 5.000 reais, oferta online, e se não mais eu vou vender, dole 2 e 5.000, é venda online. lote 98, Celta 4, mordeiro Spirit, 10.11 em relão, há o sistema eletrônico que está danificado, eu tenho oferta online, 8.000 reais eu tenho, oferta online, por enquanto, não mais, 8.000 reais eu tenho, oferta online, e 200 também online, 4 online, 8.4 eu tenho, oferta online, por enquanto, 8.400 eu tenho, e 6 eu tenho online, 8.600 eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender, Doriuma, oito e oito eu tenho auditório É lance? Oito e oito eu tenho auditório E se não mais eu vou vender Doriuma, oito e oito eu tenho oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole duas, oito mil e oito cento E se não mais, nove mil online Nove eu tenho oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Doriuma, nove mil reais eu tenho oferta online E se não mais eu vou vender E docento online, nove e dois eu tenho E vou vender dole uma, nove e dois eu tenho, a oferta online, e se não mais, eu vou vender dole duas e nove mil e duzentos, é venda online. Lote 108, Peugeot 307 e 267 em leilão, 267, sete mil e quatrocentos reais, abrimos o pregão. Quem confirma, sete mil e quatrocentos reais, abrimos o pregão. Tempo para os nossos amigos, sete e quatrocentos eu tenho, a oferta auditória por enquanto, que ainda mais, sete e quatro eu tenho, a oferta auditória, não mais, sete e seis online, sete seis eu tenho, a oferta online, que ainda mais, sete mil e seiscentos eu tenho, a oferta, a oferta online, não mais, sete e seis e oito, sete e oito eu tenho, a oferta auditória por enquanto, sete mil e oito centos eu tenho, a oferta auditória, e se não mais, eu vou vender dole uma, Uma, sete e oito eu tenho Oferta auditório, oito mil Onde quer? Oito mil reais eu tenho, e se não mais eu vou vender Dole uma, oito mil reais eu tenho Oferta auditório, e se não mais eu vou vender Dole duas, oito mil reais E se não mais, é vendo Lot 111, e esta Flex 1112 Em leilão, oito mil e quatrocentos reais Oferta online, que ainda mais Oito e quatro eu tenho, a oferta online por enquanto E seis também online Oito e seis, oito e oito, nove e dois Eu tenho online, nove e dois eu tenho A oferta online por enquanto Dá mais, nove mil e duzentos Eu tenho, a oferta online Que ainda mais Nove e quatro eu tenho mesmo E seis também, nove e seiscentos eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais, nove e seis eu tenho Nove e seiscentos eu tenho A oferta é online E vou vender Dole uma, nove e seis eu tenho A oferta online por enquanto E se ninguém mais, eu vou vender Dole duas, nove mil e seiscentos reais É vendo online Lot 115, um mil e um É economy 2009, 10, o leilão Seis mil e quatrocentos reais A oferta é online Aí, seis mil e quatrocentos Quatro porteiro Olha que beleza Seis, seis, seis e oito agora Seis e oito eu tenho A oferta auditório Sete mil Sete mil reais eu tenho A oferta em duzentos online Sete e dois eu tenho A oferta online quatro Sete e seis é comigo Sete e seiscentos eu tenho A oferta auditório Não mais Sete e seiscentos eu tenho A oferta auditório Dole uma Sete e seis eu tenho A oferta auditório Por enquanto E oito online Sete e oito eu tenho A oferta online Vou vender Dole uma Oito mil auditório Oito eu tenho A oferta auditório E se não mais Eu vou vender Dole uma Oito mil reais Eu tenho E duzentos Oito e dois online E se não mais Eu vou vender Dole uma Oito e dois eu tenho A oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas Oito mil e duzentos É vendo online Sete e três Classic Live Dois oito nove Leilão Cinco mil e seiscentos reais A oferta É online Que ainda mais Sete e oito Seis mil Seis e dois eu tenho Seis e duzentos eu tenho A oferta auditório Quatro seis seis Também Seis e seiscentos eu tenho A oferta auditório E oito Seis e oito Sete mil Sete mil reais Eu tenho A oferta comigo Que ainda mais Sete mil Sete mil reais Eu tenho A oferta auditório Por enquanto Dole uma Sete mil reais Eu tenho A oferta auditório Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas Sete mil e duzentos Online Sete e dois online E quatro Voltou Sete e quatro Eu tenho A oferta auditório E se não mais Eu vou vender Dole uma Sete e quatro Eu tenho A oferta auditório Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas É venda Lote número Cento e setenta e seis Seltas duas portas Life De dois mil e nove Dez Tem trezentos e noventa reais Referente a logística Por conta de quem Comprar E tem uma Retificação de catálogo E está faltando Um selo de segurança Está aí Está falado Cinco mil e quatrocentos Já eu tenho Eu tenho A oferta de campinas Cinco e quatro e seis Cinco e seis e oito No fundo Cinco e oitocentos Eu tenho Cinco e oito Cavaleiro de preto Cinco e oitocentos Eu tenho Cinco e oito É plateia E ainda mais Cinco e oitocentos É condicional Seis mil online E dois e quatro Seis e quatro De preto Seis e quatrocentos Eu tenho Seis e quatro De preto E quatro na primeira Sete e quatro Eu tenho Sete e quatro Na primeira E vou vender Dole uma Sete e quatrocentos Comigo de branco Oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas E sete mil e quatrocentos Deais Comigo de branco É venda Sete e quatrocentos Lote número Duzentos e seis Uno em um ponto Zero Onze e doze Está na tela Está aí uno Eu tenho uma oferta Online do Parará Nove mil reais Eu tenho de oferta Oferta online E duzentos Nove e dois e quatro Nove e quatrocentos É online E seis Nove e seiscentos Online E oito Nove e oitocentos Também online Nove e oitocentos Online Oferta E quem ainda mais? Dez mil Dez, dez mil Dez, dez mil Dez, dez mil Dez, dez mil Que ainda mais? Dez mil reais Eu tenho online Dez mil reais Oferta online Por enquanto Dez mil E dois e quatro Dez e quatrocentos Eu tenho dez e seis Dez e seis É da Arara Clara E oito Dez, dez e oitocentos É São José dos Campos Onze mil Onze mil reais É Santa André É uma salva Dando oferta Onze mil reais Eu tenho online mesa Onze mil reais Eu tenho online Oferta Por enquanto Dez mil Onze mil Online E vou vender Uma E duzentos Onze e dois Online Eu vou vender Dole uma Onze e duzentos Oferta online Por enquanto Dez e dois E se não mais Eu vou vender Dole duas E onze mil E duzentos De reais Online É venda Onze e duzentos Online Lote Duzentos e oito É um KS 1.5 15 16 Tá na tela Em incremento Também É de quinhentos E quinhentos Vinte mil reais Eu tenho Oferta de São Paulo Oferta E quem não mais Vinte e vinte mil Vinte e vinte e vinte mil Vinte e vinte e mil Online Vinte mil reais Eu tenho online Oferta E quinhentos Vinte mil e quinhentos Eu tenho Batemas E vou vender Dole uma E um Vinte e eu Online Doni uma, R$ 21.000 é online, e R$ 500 também online, R$ 21.500 online a oferta e vou vender. Doni uma, R$ 21.500 eu tenho online a oferta, por enquanto R$ 21.500, R$ 22. R$ 22.000 eu tenho online e vou vender. Doni uma, R$ 500 também, R$ 22.500 é online e vou vender. Uma, R$ 22.500 eu tenho online a oferta online, e se não mais eu vou vender. Doni duas, e R$ 22.500 online é venda, R$ 22.500 online. Lote número 211, é um Palio Fire Economy 1112, tá na tela? Eu tenho uma oferta de ofendas, R$ 8.600 eu tenho online a oferta e quem dá mais? R$ 8.600 é online por enquanto? R$ 8.600 eu tenho R$ 8.600 no Palio? R$ 8.600 online, R$ 8.600 online por enquanto é contional? Doni uma, R$ 8.600 eu tenho online a oferta por enquanto R$ 8.600 e R$ 8.800 eu tenho plateia? R$ 8.800 eu tenho plateia por enquanto é contional? Doni uma, R$ 8.800 eu tenho plateia a oferta por enquanto R$ 8.800, vou vender mesmo? E vou vender uma, R$ 8.800 eu tenho plateia a oferta e se ninguém mais eu vou vender. Doni duas, e R$ 8.800 comigo no Atea é venda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.